Governador de Minas Gerais diz que o turismo no Capitólio será liberado apenas depois de vistoria de geólogos. As dez vítimas da tragédia da queda de uma pedra sobre barcos já foram identificadas. Quase 150 municípios de Minas Gerais estão em emergência por causa das chuvas. Gripe e Covid em tripulantes já provocaram cancelamento de mais de 500 voos no Brasil. Fiocruz iniciou hoje a fabricação da vacina contra a Covid 100% nacional. O morista Batoré, que enfrentava um câncer, morreu hoje aos 61 anos de idade. Presidente Jair Bolsonaro sanciona medida provisória que facilita o transporte de cargas pelo mar. E o tenista sérvio Novak Djokovic vence primeira batalha para jogar o Alberto da Austrália, mesmo sem comprovante de vacinação contra a Covid. É agora, no Jornal das 22. 22 horas, 3 minutos. Muito boa noite. É com imenso prazer que eu apresento o mais novo e moderno centro de produção de conteúdo do Brasil, da RIT, da Rede Internacional de Televisão. E, naturalmente, esse estúdio belíssimo que estamos inaugurando hoje pra você no centro da capital paulista. Gostou, Beatriz do Vale? Já que até eu particularmente achei que fez jus ao Jornal das 22, principalmente por fazer parte de um dos pontos turísticos de São Paulo, que é a Praça da República. E está no coração de São Paulo, coração de Brasil. Detalhe pra você, ao vivo, aqui no Jornal das 22, e quero cumprimentar a todos os envolvidos. Os jornalistas, radialistas, os técnicos, engenheiros, arquitetos, pintores, também os marceneiros. O pessoal que cuidou de cada detalhe para fazer esse capricho, para fazer com todo esmero esse Jornal pra Você, que começa agora, dia 10 de janeiro de 2022. E vamos à primeira notícia desta noite. Os casos de gripe e Covid-19 entre os pilotos já provocaram o cancelamento de mais de 500 voos das principais empresas aéreas do Brasil. E os consumidores precisam ficar atentos aos seus direitos. Os casos de Covid-19 e influenza têm crescido entre tripulantes e trabalhadores em geral na aviação, e provocado impacto nas operações das maiores companhias aéreas do país. Apenas a Latam informou o impacto, seja remarcação ou cancelamento, de 114 voos ao longo desta semana, 52 deles apenas nesta segunda-feira. A empresa informou que os voos impactados representam 1% do programado para o mês de janeiro e orienta que os clientes com voos marcados consultem o bilhete antes de irem ao aeroporto. No aeroporto internacional de Brasília, quatro voos da Latam e a Azul foram cancelados nesta segunda-feira de acordo com a Inframérica, que administra o aeroporto. A Azul informou em nota que alguns voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados, mas destaca que cerca de 90% das operações estão funcionando normalmente, que os clientes impactados são notificados e realocados em outros voos, seguindo resolução da ANAC. O presidente do Sindicato dos Aeronautas, comandante Ondino Dutra, explica que entre as principais companhias aéreas, as operações mais impactadas têm sido as da Azul. Isto porque a empresa aumentou o volume de voos após o pico da pandemia. Ele explica ainda que a empresa negocia com os trabalhadores e com o sindicato uma reformulação nas escalas, propondo inclusive a venda de folgas para que os trabalhadores que não estão afastados possam cobrir a ausência dos que adoeceram, reduzindo assim o impacto aos clientes. A Azul informou de que na primeira semana de janeiro, a empresa teve um aumento de mais de 400% do número de afastamentos por questões médicas de tripulantes, se comparado com a média dos últimos 12 meses. Já a situação na Latam e na Gol está bem mais controlada e eu acredito que o fator preponderante nesse caso não seja que tenha uma menor contaminação, mas sim porque a Azul está voando muito mais do que ela voava antes da pandemia, praticamente com o mesmo contingente de tripulantes. A Latam no mercado doméstico está voando mais ou menos do que ela voava antes da pandemia e a Gol ainda não atingiu o nível pré-pandemia do número de voos. A Azul está propondo para os tripulantes fazermos um programa voluntário de redução de folgas mínimas mensais. O tripulante, então, se voluntaria para ter menos folga no mês de janeiro, fevereiro e março. Em troca disso, a empresa vai pagar uma indenização. E também a possibilidade da empresa, em vez de publicar a escala de trabalho mensal, que sempre é feita antecipadamente, a empresa, então, para os meses de fevereiro e março passaria a ser aprovado esse acordo, a publicar quinzenalmente. Isso daria para a empresa uma maior possibilidade de organizar suas escalas e alterar menos a escala dos tripulantes. Claro que isso traz, por outro lado, um prejuízo para o tripulante, que não vai ter mais a previsibilidade mensal, vai ter a previsibilidade de 15 dias. E para compensar esse prejuízo social, a Azul está propondo também uma indenização através de um vale alimentação. Ele explica que o aumento das infecções tem ocorrido por conta da alta exposição dos trabalhadores, mas que medidas de segurança sanitária, como o uso de máscara e álcool em gel, são adotadas entre as companhias. A categoria hoje está totalmente vacinada, salvo aqueles tripulantes que, por razões médicas, não se vacinaram. Mas nós estamos falando de uma população, de um grupo de mais de 99% tranquilamente vacinados. Então, nós temos a proteção da vacina, nós temos os equipamentos mínimos, luva, máscara, gel. No mais, é que realmente o nosso trabalho fica exposto. Mas nós enfrentamos o coronavírus desde o início e num primeiro momento com todas as incertezas e sem vacina. Então, a situação, embora seja de uma contaminação em massa dessa vez, nós estamos dentro de um contexto onde nós estamos vacinados, algo que nós não tivemos num primeiro momento da pandemia. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, informou por meio de nota que monitora o aumento de casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e demais trabalhadores do setor. informou ainda que já havia entrado em contato com os representantes das empresas para antecipar possíveis impactos. A ANAC também informou que as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão sendo seguidas e orientou os passageiros a confirmarem os voos antes de irem até os aeroportos e sugeriu que todos busquem conhecer os direitos. A Resolução 400 da ANAC prevê que os clientes impactados com atrasos e cancelamentos têm direito à assistência ou remarcação a depender do caso, conforme explicam os advogados. O passageiro afetado poderá remarcar sua viagem sem cobrança de multa ou diferença tarifária ou, por fim, solicitar seu reembolso da passagem no valor integral, sem aplicação de multa. O passageiro que tiver o voo atrasado ou cancelado terá o direito à prestação de assistência pelas companhias aéreas, conforme prevê a Resolução nº 400 de 2016. As normas da ANAC determinam que, em caso de atraso ou cancelamento de voos, as empresas têm a obrigação de Oferecer reacomodação e reembolso integral cabendo à escolha do passageiro quando houver o cancelamento do voo ou atraso superior a 4 horas. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados. Informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço. E oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera. Isso inclui oferecer meios de comunicação, alimentação, em caso de pernoites, transporte e acomodação. O passageiro tem direito, sim, e deve procurar um advogado para encarar com uma ação de danos morais. Tendo em vista que vários consumidores marcam passagens com bastante antecedência e quando chega no dia existem esses infortúnios e as empresárias não conseguem fornecer uma prestação de assistência de forma adequada. Em caso de alguma perda material, o consumidor também tem direito a uma ação de danos morais e materiais em consonância. Todavia, em geral, geralmente, o consumidor, caso ele não tenha a prestação de assistência devida pela empresa aérea, tem direito, em geral, a entrar com uma ação de danos morais. A Gol Linhas Aéreas informou em nota que, nos últimos dias, houve um aumento de casos positivos entre os colaboradores, mas nenhum voo foi cancelado ou sofreu alteração significativa por esse motivo. Informou ainda que os funcionários que apresentam teste positivo para a Covid são afastados para se recuperar em casa com segurança. E agora vamos conferir os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 336.237.723 doses. 78,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 144.448.000 estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. O Ministério da Saúde reduziu o tempo de isolamento para as pessoas contaminadas que apresentam quadros leves e moderados de Covid-19. A partir de agora, o período de quarentena para quem não apresentar sintomas graves há pelo menos 24 horas será de 7 dias, em vez dos 10 dias obrigatórios anteriormente. E o período pode diminuir para 5 dias, caso a pessoa não apresente problemas respiratórios, febre ou uso de medicamentos por 24 horas, além de resultado negativo para testes anti-Covid. Caso o teste seja positivo no quinto dia de confinamento, aí é preciso seguir o protocolo e se isolar por 10 dias. O Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa uma autorização para o uso de autoteste de Covid-19 no Brasil. O exame pode ser feito em casa com a coleta do material no nariz ou com cotonete ou por saliva. Esse método tem a sensibilidade menor em relação a outros exames, como o RT-PCR. Alguns países já utilizam o autoteste para agilizar o diagnóstico da doença. No Brasil, as vendas não são liberadas. E veja a seguir, quase 150 municípios estão em emergência por causa das chuvas em Minas Gerais. E ainda, Fiocruz começou hoje a fabricar a primeira vacina 100% nacional. Dez pessoas que passeavam em uma lancha morreram no sábado após o desabamento de uma falésia no Lago de Furnas, em Capitólio, no interior de Minas Gerais. Todas as vítimas já foram identificadas. A última vítima do desabamento de uma falésia em Capitólio foi identificada na tarde desta segunda-feira. As 10 pessoas que morreram no acidente tinham entre 14 e 68 anos. E segundo o corpo de bombeiros, eram familiares e amigos uns dos outros. Na viagem, Michael Douglas comemoraria mais um ano de vida. Memorou o aniversário dele aqui, fazia 25 anos e aconteceu essa fatalidade aí. Todas as vítimas estavam na mesma embarcação, a mais atingida pela rocha. A lancha era do dono da pousada, onde todos estavam hospedados. Ele era a parente das vítimas. O piloto era funcionário do local. Havia uma embarcação que estava ocupada por 10 integrantes. E foram surgindo corpos e fragmentos de corpo. Mais de 30 pessoas ficaram feridas no deslizamento. Nove precisaram ser hospitalizadas. As causas do acidente ainda são investigadas. Bombeiros e especialistas indicam que as fortes chuvas que caíram nos últimos dias no sudeste do Brasil favoreceram o desprendimento do paredão. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, anunciou o fechamento do turismo aquático na cidade. O município de Capitólio, em Minas Gerais, chega a receber 5 mil turistas nos finais de semana. Um dos maiores atrativos da cidade é o Lago de Furnas, com cânions formados por paredões de mais de 20 metros, como o que desabou neste sábado. A região recebe intenso fluxo de lanchas nos fins de semana. O servidor público, Pedro Tiago Costa, saiu de São Paulo com a família para visitar o local pela primeira vez. Ele fez o passeio de barco pelo Lago de Furnas, um dia antes do acidente. Ele afirmou que pôde perceber a fiscalização em relação aos barcos, mas disse que não sabe se há a mesma preocupação com a parte geológica da atração. A gente notou que tinha muitas rachaduras, mas tudo é rachadura, então compõe o cenário. Eu até comentei que em algum momento do futuro aquilo poderia cair, mas você não imagina que vai acontecer em 24 horas. Os barqueiros são bem preocupados com essa questão de segurança do barco, com relação à água, à chuva, a tudo, mas ninguém, aparentemente ninguém espera, ninguém estava pensando na questão das rochas. Parece que o que havia eram quedas esporádicas, espaços de rochas pequenas, né? Ninguém imaginava que ia cair um bloco maciço inteiro. O estado de Minas Gerais já tem 145 municípios em estado de emergência por causa das fortes chuvas dos últimos dias. A cidade de Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana foram os mais afetados. O governador Romeu Zema afirmou que está fazendo um levantamento das cidades mais atingidas para auxiliar as prefeituras na reconstrução de infraestruturas e no atendimento às vítimas. De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, desde as primeiras horas desta segunda-feira, foram registradas 70 solicitações via telefone 199. A maioria dos atendimentos foi para vistorias em imóveis particulares nas regiões Noroeste, Barreiro e Pampulha, em Belo Horizonte. Os motoristas enfrentaram interdições em diferentes regiões da cidade devido a deslizamentos de terra e quedas de árvores. O Instituto Nacional de Meteorologia informou nesta segunda-feira que há previsão de chuva em Minas Gerais até pelo menos a próxima sexta-feira. Nós temos acompanhado toda a região aqui, hoje mesmo cedo, eu estava acompanhando os prefeitos da região metropolitana sobre os danos que estão sendo causados. O que nós estamos, nesse momento, trabalhando no Estado de Minas é para darmos ajuda humanitária àqueles que estão sendo atingidos pela enchentes. E esses estão precisando do Estado. A nossa prioridade, no momento, são eles. Pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam tudo, talvez a casa ainda esteja de pé e inundada. Então, nós estamos dando abrigo, estamos dando alimentação até que as águas baixem. Sobre o desabamento em Capitólio, Zema destacou que a região passará por análises de geólogos antes que o turismo volte a ser liberado. Em determinadas épocas do ano, dependendo da intensidade da chuva, o acesso àquela região não ser permitido. Então, nós queremos viabilizar e vamos turismo com segurança. É possível, sim. As chuvas paralisaram as operações da Vale, Usiminas, CSN e interditaram a mina de minério de ferro Pau Branco, da francesa Valurec, deixando em alerta companhias e comunidades. A interdição da mina Pau Branco em Nova Lima, após o transbordamento de um dique, levantou preocupações sobre um endurecimento de regras para o setor de mineração, que foi atingido por dois grandes desastres devido a rompimentos de barragens de rejeitos de minério de ferro nos últimos anos. Nós temos monitorado todas as barragens do Estado, junto com a Agência Nacional de Mineração. Essa barragem, a informação que eu tenho, é que na manhã de hoje ela já reduziu o nível em 30 centímetros e continua o nosso monitoramento. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale deixou 270 mortos em Brumadinho em 2019. Entre as vítimas estavam funcionários da empresa, moradores da região, trabalhadores e turistas que visitavam uma pousada nas mediações. Já o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em 2015, da Samarco, deixou 19 vítimas e também foi considerado um desastre socioambiental de grandes proporções. Além de castigar Minas Gerais, as chuvas atingiram as regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. A Defesa Civil Estadual está monitorando a possibilidade de enchentes e deslizamentos de terra, principalmente nas regiões serrana, metropolitana, Baixada Fluminense e Baixada Litorânea. A primeira vacina 100% brasileira já começou a ser produzida pela Fiocruz. A Fiocruz já tem material para produzir 21 milhões de vacinas brasileiras e pretende entregar o primeiro lote de imunizantes ao Ministério da Saúde em fevereiro, assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade realizados ao final do processamento das vacinas. O insumo farmacêutico ativo utilizado nessas vacinas foi produzido pela Fundação ainda em julho, após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca e aguardava a autorização da Anvisa para que fosse utilizado. Na última sexta-feira, saiu a liberação. A Anvisa avaliou os estudos de compatibilidade apresentados pela Fiocruz e concluiu que a fabricação no Brasil manteve o desempenho da vacina importada. Com a produção do IFA aqui no Brasil, a Fiocruz passa a ser a primeira produtora de vacina totalmente brasileira, já que todas as etapas do processo ocorrem no país. Isso demonstra a nossa capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade dentro de todos os parâmetros regulatórios, garantindo a eficácia e a segurança necessárias à vacina. Mais do que isso, representa o cumprimento do nosso papel como laboratório oficial do Ministério da Saúde, incorporando tecnologias essenciais para o Brasil e trazendo soluções para a saúde pública. Com esse registro, garantimos a autossuficiência na produção da vacina Covid-19, que é estratégica para o país e nos coloca em uma posição diferenciada no combate à emergência sanitária. Este é um marco dos quase 122 anos de história da nossa instituição e também uma grande conquista para a sociedade brasileira. Esta pandemia tem demonstrado o quanto é importante fortalecermos a nossa capacidade de ciência, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Realizar a transferência de tecnologia da vacina licenciada farmacêutica AstraZeneca, a partir do esforço de um outro grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, representa um esforço inédito na história, porque em um ano conseguimos finalizar toda essa transferência de tecnologia. Beneficiários de planos de saúde têm conseguido o direito de não pagar multas e aviso prévio por rescisão de contratos com as operadoras. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando o plano é coletivo, feito com empresa, só é permitido exigir aviso prévio ou cobrança de multa rescisória se estiver previsto no contrato. Já nos casos em que as pessoas decidem sair de planos de saúde individual ou familiar, é proibida cobrar multa ou exigência do cumprimento de um prazo de permanência ou de aviso prévio. É possível sair a qualquer momento. E começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,74%, em sessão marcada por temores internacionais sobre aumentos de juros nos Estados Unidos e infecções crescentes por Covid-19, além da projeção de maior aperto monetário no Brasil e crescimento mais fraco em 2022. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,67 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,91%, com 101.781 pontos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com o VETUS o projeto de lei que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, o BR do Mar. A iniciativa pode ampliar em 40% a capacidade de frota marítima dedicada a esse tipo de transporte nos próximos três anos. O Programa BR do Mar prevê a flexibilização do afretamento de embarcações estrangeiras para a cabotagem, transporte de cargas nacionais entre portos locais. O objetivo é reduzir os custos desse tipo de navegação por meio do aumento da oferta de navios e, consequentemente, da concorrência. O projeto, apresentado ao Congresso em agosto de 2020 pelo Ministério da Infraestrutura, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com VETUS. Bolsonaro também vetou o item que estabelecia que as tripulações fossem compostas por, no mínimo, dois terços de brasileiros em cada nível técnico. Segundo o governo, essa obrigatoriedade geraria aumento de custos para embarcações e reduziria a atratividade de estrangeiros. A medida é criticada por caminhoneiros que receiam perder fretes para o setor de navegação. Mas a Secretaria-Geral da Presidência afirmou em comunicado que a lei não vai prejudicar a categoria, cujos serviços continuarão sendo necessários para transportar as mercadorias destinadas ou oriundas dos portos. E veja a seguir o tenista Sérvio Novak Djokovic venceu na Austrália a primeira batalha para disputar um dos quatro maiores torneios do circuito. E ainda, exército presta homenagem a um pracinha brasileiro que foi a Segunda Guerra e hoje completou 100 anos de idade. O prefeito de Nova York, Eric Adams, confirmou que pelo menos 19 pessoas morreram e outras 63 ficaram feridas neste domingo em um incêndio num prédio de 19 andares no Bronx. De acordo com a imprensa americana, várias crianças estão entre as vítimas. Um incêndio no bairro do Bronx, em Nova York, deixou pelo menos 19 pessoas mortas e dezenas feridas neste domingo. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Eric Adams. Este vai ser um dos piores incêndios que testemunhamos nos tempos modernos na cidade de Nova York. O democrata, que assumiu o cargo há uma semana, relatou 63 feridos, vários em estado crítico. A imprensa americana relatou que várias crianças estão entre os óbitos. Os feridos foram levados para cinco hospitais e, de acordo com o New York Times, muitos sofriam de parada cardíaca e respiratória. Pelo menos 200 bombeiros foram encaminhados para combater o incêndio no segundo e terceiro pisos de um prédio de 19 andares. As unidades chegaram aqui pela manhã, três minutos depois da chamada para um incêndio em um apartamento duplex. O apartamento tinha uns andares dois e três. Os bombeiros foram recebidos no corredor com fogo, fumaça muito pesada, fogo intenso. A fumaça se estendeu por toda a altura do prédio, algo completamente incomum. Os bombeiros encontraram vítimas em todos os andares e escadas e as conduziram para fora em parada cardíaca e respiratória. Um incêndio deste domingo acontece apenas quatro dias depois que outro na Filadélfia matou 12 pessoas, incluindo oito crianças. Nos Estados Unidos, o número de casos de covid dobrou nas últimas três semanas desde que a variante Ômicron passou a ser dominante no país. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados mais de 9 bilhões e 460 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 no mundo. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 890 milhões de aplicações. A Índia, em segundo, tem 1 bilhão e 520 milhões. Na sequência estão os Estados Unidos, depois em quarto o Brasil e a Indonésia em quinto. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 110 mortes por covid e 34.788 novos casos, de acordo com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. O mundo contabiliza mais de 309 milhões e 222 mil casos e 5 milhões e 493 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 61 milhões e 42 mil diagnósticos e tem um total de 838 mil 813 mortes. A Índia soma mais de 35 milhões e 707 mil contaminações. O Brasil chegou à marca de 22 milhões e 558 mil casos, com mais de 21 milhões e 650 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 620 mil e 91 vítimas fatais. O Reino Unido tem mais de 14 milhões e 706 mil pessoas que foram contaminadas. E a Rússia passou dos 10 milhões e 485 mil casos positivos da doença. A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e Previdência confirmaram que o pagamento do abono salarial em 2022 será feito a partir do dia 8 de fevereiro. O calendário de pagamentos do benefício vai até 31 de março. As datas já haviam sido aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tem direito ao abono salarial o trabalhador com carteira assinada, que recebe até dois salários mínimos, esteja há pelo menos cinco anos inscrito no PIS-PASEP e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo para quem trabalhou os 12 meses no ano base. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou que o benefício irá liberar este ano quase 22 bilhões de reais para 23 milhões de trabalhadores, sendo 22 milhões inscritos no PIS, pagos pela Caixa, e um milhão no PASEP, pago pelo Banco do Brasil. O Onyx afirmou que o pagamento vai ajudar nessa época de recuperação dos efeitos econômicos da pandemia. O ministro também disse que os residentes dos estados da Bahia e Minas Gerais, afetados pelas chuvas, poderão sacar o benefício já no primeiro dia de pagamento. Foram identificados 107 mil trabalhadores nessa condição. O valor total é de cerca de 102 milhões de reais. Na Caixa, o pagamento irá ocorrer do dia 8 de fevereiro a 31 de março, conforme o mês de nascimento. Para os trabalhadores públicos beneficiários do abono, o pagamento será feito pelo Banco do Brasil entre 15 de fevereiro e 24 de março, seguindo o número de inscrição no PASEP. A partir de 1º de fevereiro, os trabalhadores poderão consultar nos canais do Ministério, da Caixa e do Banco do Brasil, o dia do pagamento e o valor do benefício. Em transmissão feita pela internet, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esclareceu que os beneficiários moradores das localidades que estão em situação de emergência pelas chuvas não precisam procurar o banco para ter direito a receber o benefício no primeiro dia de pagamento. O pagamento na Caixa pode ser feito por meio de crédito em conta corrente ou poupança do banco. Crédito no Caixa tem em conta de poupança social digital aberta pela Caixa, ou pôr cartão do cidadão e senha, nos casos em que não for possível abrir conta digital. O exército homenageou um ex-pracinha da Segunda Guerra Mundial, que hoje completou 100 anos de idade. Natural de Ponta Porã, cidade sul-matogrossense, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, o ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira vive em Dourados com a família. Conhecer um veterano de guerra é a oportunidade de conhecer a história contada por um personagem que ajudou a construí-la. E quando se trata de um que completa um século de vida, este contato é ainda mais valioso para os brasileiros. Conheça então o Sr. Januário Antunes Maciel. Nascido em Ponta Porã, em 10 de janeiro de 1922, o Sr. Januário é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e um dos quatro últimos ainda vivos em Mato Grosso do Sul. Durante o combate, ele participou do primeiro regimento de infantaria e esteve presente em batalhas como Monte Castelo e La Serra. Ele tinha que ir na frente para ver o que estava ali na frente, para ele voltar e comunicar aos outros companheiros. Então, se tinha uma água, ele tinha que experimentar aquela água, se tinha veneno, se não tinha. Ele defendeu o Brasil, ele defendeu a nossa pátria e depois disso ainda ele prestar serviço para o estado onde ele estava morando. Então, é um orgulho muito grande. O Brasil enviou cerca de 25 mil militares para combater na Segunda Guerra Mundial. De Mato Grosso do Sul, que na época era Mato Grosso, foram 649 homens. Quando retornou ao Brasil, o Sr. Januário ingressou na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, onde ficou até se aposentar. Grandes feitos que merecem o reconhecimento e homenagens. O orgulho para ele como um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, um militar que lutou na Segunda Guerra Mundial, que lutou pelos princípios e pelos valores que estavam ali defendidos. E completar 100 anos é uma marca. Completar 100 anos é uma felicidade. E para todos os integrantes do comando da 4ª Brigada, é uma situação muito particular. Porque isso aí muito nos orgulha e serve de incentivo a todos nós que estamos trabalhando para que o Sr. Januário sirva como um exemplo a ser seguido dentro da nossa instituição. Policiais mais velhos, mais antigos e principalmente policiais como ele, no Adato Simbólico, que ele é 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, com toda certeza motivam os nossos profissionais que estão iniciando as suas carreiras a sempre fazer da melhor forma possível. Prestar o melhor serviço possível à sociedade, independente de onde eles estejam, independente de como esteja a situação atual do país, do Estado ou do município. O importante é prestar um bom serviço à sociedade. E é obviamente que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o Sr. Januário tem colhido bastante frutos positivos, netos, bisnetos. E com toda certeza esse é o maior tesouro que um homem pode ter na sua vida. E veja a seguir, o humorista Batoré morreu aos 61 anos de idade. E ainda, uma árvore de 30 anos caiu em frente à sede da RIT TV em São Paulo. Estamos de volta e as chuvas deste final de semana também causaram estragos em São Paulo. A queda de uma árvore de mais de 30 metros de altura na Praça da República, bem no coração da cidade de São Paulo, atingiu a fachada aqui da RIT TV, provocando danos e transtornos ao trânsito e aos pedestres. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A enorme árvore despencou por volta das 5 horas da tarde do domingo. O tronco de mais de 30 metros de altura atingiu em cheio o segundo andar do prédio da RIT TV, que fica em frente à Praça da República, no centro de São Paulo. Essa imagem mostra que a raiz se desprendeu do solo e destruiu a calçada. Já esse outro vídeo revela a visão de dentro do novo estúdio do jornalismo da RIT TV. Pela vidraça, é possível ver que os galhos estão escorados no prédio. Não houve vítimas, mas essa câmera de segurança dá a noção do risco que as pessoas correram. Repare nesse homem. Ele passa pelo local exatamente 40 segundos antes da queda. A árvore também causou estragos nas linhas de ônibus elétricos que passam pelo local. A rua que dá acesso à Praça da República teve que ser interditada. E o trabalho de remoção começou cerca de uma hora depois e avançou noite adentro. E o trabalho de remoção da árvore avançou pela manhã e à tarde do dia seguinte. Ao todo, foram quase 24 horas de serviço. E onde ficava a árvore agora tem esse buraco, que acaba de ser aterrado pelos funcionários da prefeitura. A árvore era da espécie tipo ana e tinha, pelo menos, segundo especialistas, 70 anos de idade. A última parte do trabalho foi a remoção dessa raiz gigante. Ela é que sustentava a árvore, mas acabou perdendo a força de fixação no solo. A raiz teve que ser levantada por um guindaste e, em seguida, levada por um caminhão. Mudando de assunto e agora falando de futebol, o técnico Paulo Souza foi apresentado nesta segunda-feira no Flamengo e considerou o acerto com o rubro negro uma oportunidade única na carreira. O treinador português, que deixou o comando da seleção polonesa, foi oficialmente apresentado pelo time carioca e revelou empolgação com a possibilidade de buscar títulos e entrar na história do clube. Paulo Souza também minimizou a pressão de treinar um grande clube e disse que isso faz parte da vida do treinador. Durante a entrevista à coletiva virtual, o português agradeceu ao presidente Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e ao diretor executivo de futebol Bruno Spindel pelo convite para comandar o Flamengo. O técnico demonstrou entusiasmo com a possibilidade de conquistar títulos no rubro negro carioca. Ele disse que deseja estar presente na história do clube e que essa é uma oportunidade que não poderia deixar passar. O treinador português de 51 anos é mais um na aposta do clube rubro negro, com um nome estrangeiro após a passagem de sucesso de Jorge Jesus, que recentemente também esteve em negociações com o Flamengo. Paulo Souza elogiou o compatriota e também exaltou a escola portuguesa de treinadores, que tem sido cada vez mais visada pelos times brasileiros. Ele afirmou que Jorge Jesus fez um trabalho extraordinário, que enaltece a qualidade dos treinadores portugueses. Paulo Souza teve primeiro contato com o elenco principal, que se apresentou do Ninho do Urubu. O português garantiu que o Flamengo tem um dos melhores elencos da América do Sul, mas não deixou de falar sobre reforços. Ele também apontou que, além da qualidade dos jogadores, é preciso cada vez mais comprometimento da equipe para voltar a competir e ganhar títulos. Morreu hoje em São Paulo o humorista conhecido como Batoré. Ivanildo Gomes Nogueira lutava contra um câncer. Batoré morreu na unidade de pronto atendimento de Pirituba, zona norte da capital paulista, aos 61 anos de idade. O ator lutava contra um câncer. A morte foi confirmada em nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, que lamentou o ocorrido. Ivanildo Gomes Nogueira nasceu na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. Ainda criança, se mudou para São Paulo. Na adolescência, jogou futebol nas categorias de base de times paulistas. Foi no programa Praça é Nossa, do SBT, que o humorista ganhou notoriedade, com o personagem Batoré, que acabou se tornando nome artístico. O ator também atuou em novela, filme, teve um programa de rádio e foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos. E você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Lá atrás foi o que que aconteceu? Hoje eu cheguei aqui com a minha avó, muito cansado, muito triste, chorando. E hoje eu sei que eu estou liberto, da volta da vitória eu estou liberto, em nome do Senhor Jesus. Você foi o que? Doido estômago, depois da oração passou. Passou na volta da vitória. Eu cheguei aqui quando, aqui do lado, na hora do louvor, da volta da vitória, eu senti aquele calor e saiu, graças a Deus. Que coisa bonita. E você? Eu cheguei aqui com muita dor no corpo, que não aguentava, mas agora sarei, graças a Deus. Que coisa bonita. A senhora foi o que, irmã? Ela andou aqui, com o trabalho muito grande, então ela andou tão grande, agora eu apetei tudo. Não tem mais? Não sumiu, graças a Deus. Glória a Deus. Foi, irmã? Dor de cabeça. Passou. Passou agora. Agora do lado esquerdo aqui. Dor de cabeça, agora passou. Glória a Deus. Irmão, que caráter um homem de Deus. Os que querem viver piamente sofrerão perseguição, mas vencerão todas as batalhas. Está sofrendo algum ataque maligno no corpo, na família, nas finanças? Uma agressão moral contra você, fica firme. Você vencerá em nome de Jesus. A edição do Jornal das 22 desta noite termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau. 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 Tchau.